A 63ª edição da Festa do Bode em São Francisco, no sertão da Paraíba, teve concurso de gastronomia com iguarias do caprino. 11 pessoas da comunidade prepararam pratos deliciosos usando técnicas da culinária regional à base da carne de bode. Uma comissão técnica formada por cozinheiros profissionais de importantes restaurantes regionais, julgaram as iguarias com degustações, dando pontos a cada detalhes conforme as regras estabelecidas. Maria do Socorro Gabriel de Besquita ficou em terceiro lugar com a tradicional buchada de bode com arroz e carne do caprino cozinhada. Nós estamos aqui na primeira gastronomia de bode, na Festa do Bode, vamos dizer assim, na cidade de São Francisco. Vou conversar aqui com a terceira ganhadora, né? A senhora ficou em terceira colocação como um prato que a senhora ofertou. Como é o seu nome? Maria do Socorro Gabriel de Besquita. Me fale sobre esse prato que a senhora fez. É buchada. Buchada com o que? É arroz com a carne cozinhada dentro. Feita com... É os pedacinhos, não, só a buchada mesmo. A buchada, cortada, picada, feita. Muito bem, como é que a senhora recebeu aí a terceira colocação? É, graças a Deus, ganhei... 500 reais, hein? Tirei o... como é que a gente diz? Tirou o prejuízo e ficou com o problema, sim. Aham, é isso. Joana Dark recebeu o prêmio de segunda colocada no primeiro concurso de gastronomia com um prato bem apresentado, arrumado à base da buchada de bode e pirão. Joana Dark, me fala sobre esse seu prato hoje. Então, Pereira, meu prato aqui, foi um prato difícil, viu? Porque a gente só dá valor quando a gente vai fazer. Porque isso aqui foi feito por mim. Tudo por mim. Eu mandei uma pessoa limpar e isso aqui foi feito por mim. Então eu fiz a buchada com a carne de bode, fiz um pirãozinho, entendeu? Esse rodinho aí, muito trabalho, mas valeu a pena, viu? Algum agradecimento especial? Agradecer primeiramente a Deus, segundo ao prefeito e à turma organizadora. Parabéns, viu? Parabéns, obrigada. A primeira colocação ficou para a Lidjane, que apresentou aos jurados a degustação de uma buchada na Moringa, a base de creme, requeijão e creme de leite. Fale sobre esse seu prato que você fez hoje, primeiro colocado, na primeira gastronomia. É a carne do bode feito na Moringa, com creme de requeijão, creme de leite. Eu inovei, né? Fiz diferente. Diferente, um bode diferente. Um bode diferente. Então quem provou realmente sentiu que o negócio era bem diferente. Foi bem diferente. Foi isso que mereceu o primeiro lugar. Foi isso aí. Alguns agradecimentos especiais ou não? Estou muito feliz, satisfeita até demais. E esse dinheiro, mil reais, vai fazer o que com ele, hein? Está aqui já. Está aqui já. Já fez o destino. Parabéns, viu? Obrigada. O prefeito Jerôncio Júnior premiou os vencedores na terceira colocação com 500 reais. Segundo lugar, 750 reais. E em primeiro lugar, com mil reais. Esse é o nosso primeiro concurso de gastronomia com o uso da carne do bode. Próximo ano, iremos melhorar. Agradecemos a todos que participaram. Resumiu o prefeito Jerôncio Júnior, referendando sua equipe de organização e a vice-prefeita Mirelle Cassimiro. Obrigado. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí